Para de me olhar, gente, olha a minha unha que eu fiz, eu que fiz, tá? Tá? Ó. É um pouco mal acabada, que eu também não sou nail, tá? Também não sou nail designer. Aqui eu fiz com pedrinha, esse aqui é um cifrão, aqui é só uns negocinho. Aí desse lado, 777. Hi, princesses e boys, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Vocês estão bem, né, meu simbifão, coisa que eu te falo? Você está bem, estou bem, cheio de problema, né? Mas também não preciso falar se você não tiver, porque eu também não vou conseguir resolver aqui agora, não ao vivo, né? Porém, vamos trazer com entretenimento, vamos trazer um negócio para dar uma, entendeu? Mudar a mente. Vira e mexe, tem gente que me manda mensagem, Camille, você é minha it girl. A it girl do momento. Ai, quero ser você quando crescer, minha it. It é coisa, se for, né? Hello, minha! Parei, não, agora... Gente, eu cobro 300 reais para você estar em um prédio, tá? De 3 andar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre it girl, como você se tornar uma, como você saber se você é uma. Porque eu nem conhecia muito esse termo, aí eu vim, né? Fui de pesquisar. Porque a gente pesquisa também, que a gente não é vacaçada de... Para! Eu estava recebendo muitos comentários assim, nossa, que você é minha it girl, que você é louco. Eu falei, gente, o que é it girl? Estão me xingando já, né? Já falei. Esse povo aí, ó, tem que ficar bem aco. E aí eu vi que, basicamente, it girl são pessoas... It... E aí eu vi que são pessoas que, tipo, têm personalidade, têm alguma coisa, tipo, assim... Tipo, a Rihanna para mim... A Rihanna para mim é minha it girl, entendeu? Gente, eu gosto do jeito que ela se comporta. Eu gosto do jeito que ela tira foto. Eu gosto do jeito que ela fala e eu não entendo em nada. Eu gosto do jeito que ela usa acessórios. Eu gosto do jeito que ela usa roupa. Eu gosto do jeito que ela sedui. Cara, ela é demais. Ela é demais. Uma deus é uma louca, uma feiticeira. Para, gente, para. Vamos fazer um negócio sério aqui, vai? Nossa, vai sério, é nosso. Gente, você já deixou teu like? Que essa é uma pergunta que não... A pergunta que não quer calar. Já deixa o seu like, já se inscreveu no canal? Tá? Vamos fazer um... Vamos dar uma ajuda. Fazer uma boa para Jesus ver. Eu, hein? Enfim, aí eu recebo esses comentários e eu fiquei tipo assim, gente... E de acordo com o que é, né? Que eu sou uma breguice. Que se for depender de look, falar que eu também... Nossa, amei aquele look na caminha. Ela colocou, todo mundo está usando. Mentiu. Mentiu, putiu. Mas eu parei para pensar e tem pequenas coisas. Tipo isso aqui. Quem lembra? Vem com nós. Eu achei meu colar, gente. Meu colar de direção. Eu amo, eu uso ele até hoje. Só que eu tinha perdido. Eu falei, gente, meu quarto é uma zona, né? Que você entra lá, é o negócio do chiqueiro do porco. Aí, até eu achar... Mas eu achei, tá? Arrumei ele, ó. Achei. Mas, gente, eu amo ele. Eu amo ele. E ele é super, tipo assim... A minha vibe. Você olha isso aqui, você não fala... Igual a Camille. É quem vem de antes. Te conheço de antes. Desde quando era moça? Já vai ter esses... Gente, eu sou uma vida música, né? Hoje eu vou fazer uma maquiagem aqui, enquanto a gente vai conversando sobre esse tema. E como fazer para você ser uma it-grown. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um baby hair que eu estou na vibe. Eu estou na vibe do baby hair. Eu estou cheia de... Eu vou começar primeiro. Não, calma. Você pode respirar um pouco? Você pode respirar? Gente, antes de eu fazer aqui o baby hair, eu já vou passar um creme no meu rosto para ir hidratando. E na boca também. E, gente, eu estou na casa da minha tia, né? Aí eu pego todos os produtos dela aqui. Vou usar Cetaphil. Eu vou usar Cetaphil. Quando eu comecei a hidratar a pele, né? Maquiagem, o bagulho ficou outro. Enfim, né? Aí, voltando ao assunto. Que o povo fica falando as coisas para mim assim. Aí eu falei, gente, mas eu, né? Não crio tendência de nada. Só que o que eu mais recebo de comentário é da minha, tipo, personalidade. O povo que fala, nossa, quero ser você quando eu crescer, te acho muito madura. Ou, tipo, o jeito que eu ajo com as coisas. O jeito que eu... No Instagram, principalmente. Quando eu faço caixinha de perguntas, aí eu coloco lá que o povo ama que eu dou conselho, né? Porque eu sou boa no conselho. Modaixa carte, sou boa no conselho. E, tipo, assim, tudo que eu falo, a maioria das coisas eu faço também. Às vezes a gente peca, né? Às vezes a gente peca. A gente fala um negócio, né? Para dar uma dica para vocês boa, né? Mas é que negócio, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Porque, geralmente, pode fazer o que eu falo e o que eu faço. Porque eu amo. Gente, que não precisa ser famosa, não. Precisa ser igual dos outros, cara. E, tipo, aquela pessoa que você olha e fala, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual. Ou, tipo, nossa, que bonito isso. Eu usaria. Sabe? Uma pessoa que, tipo, lança uma tendência que você nunca viu. Ou que ela usa muito alguma coisa, sabe? Essa vibe. Tem uma menina. Tem duas. Tem duas aqui na minha cidade. Cara! Juro, juro. Que eu ainda vou ser amiga, tá? Pode esperar que eu ainda vou ser amiga. O meu já até me aproximei. Eu segui ela, já me colocou nos melhores amigos logo, cara. Logo de cara. Falei, gente, ela me ama. A gente vai ser amiga, tô vendo. Ela é aqui da minha cidade, né? Aí, tipo, super nega doce. Gente, não dou conta. Super nega doce. Ela é muito linda. Entendeu? A só, ela tem um olhar. Cara! Cara! E ela não usa maquiagem. Tipo assim, ela quase... Eu nunca vi ela de maquiagem, assim. Gente, é um negócio, assim. Uma vibe natureza. Eu quero ser igual que ela vai ser. Gente, isso aqui é baby hair, curatina hair, não tem que nem. Mas, enfim. Aí, e ela posta uns negócios, tipo assim, de... Sabe? Umas coisas, assim, de progresso. Eu adoro essas coisas que as pessoas postam, sabe? Tipo assim, de progresso. Tem uma pessoa que não só posta coisa de omics, não só posta coisa de indiretinha. Eu amo, gente. Eu amo. E eu nunca nem troquei um papo com ela. Aqui tá ficando um pouco... Nossa, eu tô calva, né? E tira o de vocês, tá calva. E aí, gente, ela posta esses negócios. Eu acho tudo. Ela é maravilhosa. Eu acho que ela é muito bonita. E eu acho que ela tem uma postura. Sabe pessoa posturar? Gente, eu não sei. Ela tem uma postura, até um negócio. Super. E tem uma outra. Gente, eu olhava ela de longe. Tipo assim, ela é alta. Já começa por aí, que eu sou alta também, entendeu? E querendo ou não, gente. Tem muita gente que tem insegurança com altura e tal. Tipo, por exemplo, assim. Eu sou, né? Essa é a minha altura. Não pode fazer nada, né? Segue o baile. E ela usa salto. Aí! Aí, galera! É pra mim! Tipo assim! Gente, ela é alta e ela usa salto. E ela tem uma postura. Tipo assim, ela fuma. Tá? Não tô falando que... Mas dá um negócio nela, assim. Ela usa um salto. Ela geralmente usa roupa preta. Ela tem um ar de mafiosa. Cara, ela é muito linda. Ela é muito linda. Tipo assim, ela também, ela trabalha. Ela, sabe? Não é de indiretinho, assim. Eu sigo ela, né? Ela não é de postar indiretinho. Eu adoro, gente. Pessoa que já não tem esse jeitinho de criança de ficar postando indiretinho, esse estranzinho, assim. Já gosto. Gente, ficou muito ruim. Mas a gente vai passar um pano pra mim, né? Ó, porque esse lado aqui tá assim. E esse aqui, faltou o cabelo aqui. O cabelo aqui faltou. Nos rolê que eu dava, assim. Eu via ela. E ela é sempre, tipo assim, na dela. Suave. Só que, tipo, ela é muito posturada. Ela tá na dela. Ela tá curtindo rolê. Ela não é escandalosa. Ela é meio misteriosa. Gente, tudo pra mim. Porque eu sou escandalosa, né? Gente, eu bebi. Bebi, então acabou. Bebi, acabou. Aí ela tem esse jeito, assim, mais misteriosa. Usa umas roupas pretas, assim. Calça de couro, sabe? Tipo assim, ela tem muita vibe, gente. E ela é muito bonita. E aí, eu já tinha essa impressão dela. Aí depois ainda conversei com ela. Agora a gente já é mais uma coisa mais friends, né? Não é friends também. Que friends é muito. Mas ela, assim, é uma it girl pra mim, total. E ela usa, tipo, pulse... Unha! A unha dela, assim. Ela usa pulseira. Cara, tem tatuagem. Gente, gente! Tipo assim, eu olho e falo, cara, quero ser igual. Tem muita gente que tem a Priscila Apple com uma it girl. Maravilhosa! Ela tem um jeito também. Ela tem todo... Ela tem um jeito. Ela é ela! Ela é ela! Tem outra pessoa que quer uma vibe mais natureza. Uma vibe na Gratilusca. Tem outra pessoa como it girl dá. Enfim, eu tenho minha it girl de todas as etapas. Eu tenho essas. Eu tenho a Negadoce, it girl. Eu tenho a Rihanna, minha it girl. Eu tenho essa outra que eu falei. Que é uma coisa mais posturada. Uma coisa mais... Mafiosa, it girl, minha. Eu tenho também outra menina. Gente, só gente aqui da minha cidade, assim, que, tipo... Uma menina que estudou na mesma escola que eu. Gente, ela é muito it girl. Gente, ela tem... Ela tem uma tatuagem na perna, assim. Eu acho que é do um Buda. Eu não sei. Cara, ela é super da vibe das cachoeiras. E ela é toda... Cara, ela também... Como é que eu esqueci dela? Não, ela é muito boa. Enfim, então é essa essência, sabe? Esse negócio, assim, que você olha e você fala... Cara, tem um negócio. Tem um molho. É um molho. É um tal do molho. E aí, gente, eu acho que a minha parte de it girl... Eu gosto muito de acessórios aqui. Tipo, é minha marca. Eu tenho essa... Não é Pandora, tá, gente? É da rara. Essa aqui é da rara. Eu tenho aqui, ó, um pingentinho de Minas Gerais. E também, o quê? Escuto muito funk. Eu acho que isso também tem a minha vibe do it girl, entendeu? E aí, você pode ser... Se você tiver muitos anéis, eu acho coisa mais linda. Eu amo usar anel também, só que eu só tenho... É porque é muito difícil achar anel pro meu dedo, né? É um negócio aqui que é complicado, que meu dedo é gigante. Mas eu amo usar anel, muita pulseira. Eu sempre tô com muita pulseira. Eu sempre reparo isso nas pessoas também, sabe? Fica muito bonito. Então, isso aí também faz de você ser uma it girl. Às vezes você tem uns piercings, tipo assim... Eu olho umas pessoas com uns piercings e eu falo... Gente, babei! Coisa linda, mas em mim já não fica bom, né? Mas aí eu fico tipo... Gente, coisa linda. Sabe, tem gente que sustenta. Eu acho que esse é o negócio. Sustentar o teu look. Sustentar a tua personalidade, sabe? Aquela pessoa que não tem medo de opinião. Eu acho que as pessoas falam isso de mim também, porque eu não sou muito de ligar pra opinião, assim, dos outros, né? A não ser que eu tenha pedido, alguma coisa assim, mas as pessoas gostam de dar pitaco no que não é chamada, né? Então eu não ligo, eu vivo minha vida do jeito que eu gosto de viver. Só que tem um ponto. Pra você ser uma it girl, você tem que usar o que você usa muitas vezes. Não adianta ser, né? Ah, eu coloquei um brinco de flor uma vez e pronto. Gente, usa sempre o brinco de flor, entendeu? Usa sempre a mão cheia de anel. Usa sempre boné de aba reta, de aba quadrada, de aba redonda. Usa sempre color de perla, usa sempre prata. Usa sempre, sei lá, a unha de uma cor azul. Gente, eu amo. Pra mim, a unha, ou ela é vermelha, ou ela é branca, ou ela é preta, ou ela é azul. Igual meus looks. Ou é branco, ou é preto, ou é vermelho, ou é azul. Assim, você vai criando, tipo, uma personalidade, assim, sabe? Você vai criando tua it girl, cara. E, tipo, não que necessariamente você vai lançar uma moda, né? Que nem tem gente que, tipo, essa moda, aquela Lívia Nunes, ela faz qualquer coisinha. Lançou a moda. Hayley B, Hayley B, moeda do Justin Bieber. Ela faz qualquer coisa, assim, tipo, ela lança moda, ela lança tendência. E é super legal, sei lá, Jade Picon, lança negócio, a Boca Rosa, sei lá, sabe, gente? Não necessariamente, você precisa ser famosa. E, tipo, você vai lançar uma coisa que todo mundo vai usar, mas que todo mundo vai admirar. E que vai ser a sua marca. Entendeu? Você tá entendendo? Outra coisa também, se você tem uma pinta, mano. Se você tem uma pinta. Característico pra mim, isso é a minha it girl. Se for na cara ainda, aquelas, tipo, assim, perto da boca. Sabe? Porque minhas pintas eu tenho, sabe, gente? Só que ela é muito pequenininha. Sempre que eu faço maquiagem, eu vou tacar ali o delineador pra fazer a pinta. Aí tem gente que achou breguíssimo, daí tem gente que me fala, né? Ah, lá, ela fazendo sinal com o delineador. Gente, eu amo. I love it! Vai ter gente que vai falar de tudo. Que jeito que você for fazer, gente? Se você for pior merda que você sai da vida do cês, vai se deixar de viver alguma coisa que vocês querem por conta de outra pessoa. Aí, aí não presta, gente. Aí não tá certo pra gente defender, né? E eu recebo também muita gente falando que eu, tipo assim, eu sou apocalíptica responsável. A louca consciente. E, gente, dá pra ser louca consciente. É só saber viver. Dá pra você beber, fazer tuas loucuras, viver e tal. E ao mesmo tempo, sabe? É teu horário de ir pra casa. Que amanhã é outro dia, né? É que as pessoas, elas querem ser muito, muito tudo. Dá pra você ser o suficiente de cada coisa, entendeu? Sabe, coisa que não extrapola o limite, que não extrapola, tipo, o teu senso, tua educação, entendeu? Dá pra você fazer umas loucuras sem ser presa. Outra coisa também que eu acho muito lindo, gente, é maquiagem, tipo assim, delineador, sabe? Tem gente que faz aqueles delineados gráficos. Sempre, tipo assim, faz sempre. Que isso vai ser tua marca também. Decoração de unha, pulseira, aquelas pulseirinhas também de praia, hippie. Eu amo, né? Nossa, mas faz 30 anos que eu não vou pra praia, né, gente? Tipo, eu amo. Aquelas pulseirinhas assim no tornozelo. Ou um estilo de maquiagem, tipo assim. Sempre um delineado colorido. Ou sempre, tipo, um delineado com umas pedrinhas. Pedrinha também. E, tipo assim, sustentar mesmo. Que seja uma coisa que você gosta. E que você vai usar mesmo se a moda passar, entendeu? E aí, enfim. Tem muitas pessoas que admiram esse meu jeito. O fato também de eu ter saído de casa nova, né? Tipo, assim, tem muita gente que tem essa ambição de vencer na vida. De morar sozinho. De, sabe? De fazer o teu corte. De fazer o teu negócio, né? E aí vai do estilo da pessoa. Tipo, assim, tem gente que tem esse tipo de ambição. Já tem gente que tem outras. E vai ter outras pessoas como o Tigrão, entendeu? Eu acho que dá também isso. Uma autenticidade pra você, sabe? Eu acho que você se reconhece. Você percebe as coisas que você gosta. Você se conhece mais também. Então, eu acho que isso também faz parte do teu autoconhecimento. E outra coisa. Você sustentar isso. Mesmo que isso. Que tem a gente que julga. E tem a gente que não gosta. Fiz muito sobre você também. Sobre sua personalidade, sabe? Isso é muito it girl. Cara, isso é totalmente it girl. Você ser uma pessoa que sustenta teu beoc. Sustenta teu look. Que faz o que você quiser. Gente, eu acho tutti. Tuti mais um pouco. Então, é uma coisa assim que você é. De dentro que você externaliza pra fora. Outra coisa também. O jeito de você falar. Às vezes você tem um jeito de falar. Quando você vai ver. Você tá no teu grupo de amiga, assim, lá, né? Suave. Quando vê, as pessoas estão tudo falando do mesmo jeito. Do jeito que você é, né? E, tipo assim. Isso eu já percebi. Que as pessoas falam na minha linguagem do ia. Gente, eu falo assim, desde criança. Aí, às vezes, tipo assim. Eu ando com os moleques, né? Às vezes você olha, assim. Tá só os marmanjão falando. Galera? E é a convivência mesmo, né? Eu pego o jeito deles falar também. Às vezes eles falam umas giras. Uns negócios assim. Que eu fico. Cara, isso é demais. Aí eu começo a falar. São meus it boy. Eu acho que todo mundo tem uma it girl dentro de si. Só precisa florar. Coloca pra fora. Gente, o meu pai. Eu acho o meu pai super it boy. Gente, o meu pai. Ele tem um jeito. E ele nunca mudou o jeito dele, entendeu? Assim, meu pai é brabão. Ele é totalmente assim meu oposto. Você olha pra mim e fala. Ai, tá meio super divertido. Porque meu pai não ri. Nunca vi ele dando riso. Eu vim pra alegrar a vida dele. Sabe? Meu pai usa uns ouros, assim. Usa anel. Uns anel, assim, no dedinho. Eu amo usar anel no dedinho também. Mano, pra vocês terem noção. Meu pai. Ele tem uma tatuagem com o nome dele. Nas costas. É um negócio do amor próprio, né? Acho que já vem de família mesmo o negócio. Mas, assim, pra mim já beira breguice. Mas, pra quem gosta, entendeu? Tipo assim, eu não tenho meu nome tatuado. Mas tudo que eu posso colocar um K e um R, eu coloco. Eu tenho brinco de K. Aí eu coloco o K e o R em cada orelha. Às vezes eu coloco pingente de letra K. Eu amo. Eu acho tudo. Usa fivelona. Meu pai usa uma fivelona com santa. Mas, meu pai, gente, ele sustenta muito. Que ele tem toda a personalidade. É todo ele. Entendeu? É todo ele. Ele é careca. Sempre tá na zero. Ele sempre trata de deixar na zero. Bonitinho. Então, assim, ele sustenta o personagem que ele é pra vida. E como você quer que as pessoas falem de você... Ah, tal. A Mariana. Quem? Que Mariana? Ah, aquela que usa um delineado gráfico. Ah, aquela que usa umas pedrinhas assim no olho. A Mariana, velho. A Mariana da unha. A Mariana, aquela estilosa. A Júlia, que usa argolona. A Isabela. A Isabela dos anéis, que usa cheio de anéis assim. Ah, aquela do Jetta. Ah, aquela do Kors. Ah, tal pessoal. Ah, aquela da Motinha. Ah, aquela da Moto Rosa. Como você quer que as pessoas falem de você? Agora. Não sei. Gente, agora pra gente fazer um exercício... Vamos fazer... Que eu também dou aulas. Coloca nos comentários, tipo assim, o teu nome. E como que você gostaria que as pessoas te vissem, sabe? Ai, teu nome é Maria Clara. Maria Clara. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. A forma como você se vê, diz muito como as pessoas te veem também, sabe? Como você permite que elas te tratem. Gente, esse vídeo aqui, ele não é sobre maquiagem. Né? A vibe de hoje é uma coisa bem natural. Tá? Então eu vou passar isso aqui, da minha tia também, que é um... Uma máscara de cílios e sobrancelhas que não tem... É incolor. Incolor. Eu nunca usei coisa incolor, gente. Não serve pra nada, né? Isso aqui. Nem cresce. Gente, finalizei a maquiagem. Que não é nada. No caso, eu só fiz uma pele, a sobrancelha, passei um rímel incolor e um gloss. Porque eu já tava na intenção de colocar o óculos e geralmente eu gosto assim. Que o óculos deu destaque. Coloquei aqui o brinco. Gente, eu parecendo uma princesa. Coloquei esse colar aqui, é o que fiz. Que eu achei que condiz, mas eu queria um colar, um outro aqui, mas eu não tenho. Gente, só agora que eu fui... Porque assim, ó, vou mostrar pra vocês, tá? Tava gravando, assim, com essa luz, assim, ó. Aí eu... Firi o E, Firi o E, Firi o E, Firi o E, não é que ficou péssimo. Mas, vamos entrar num consenso que desse lado, a luz indo pra lá, muito melhor. Porque... Ai, que vontade de gravar de novo. Não vou aguentar. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham encontrado a Eticure que habita em vocês. Ó, fiz até umas pintinhas aqui, que eu gosto. Eu gosto. É isso, me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok e aqui, YouTube. É só essas que eu tenho. Ai, Camille, mas não... É muito difícil, vai? Não, se for muito difícil, tudo bem. Não, aí você faz com o seu coração mandar também, que seja da vontade. Se o seu coração sentir, você segue. Não precisa seguir se você não quiser. Gente, um grande beijo na bunda e até segunda. Fica com Deus e bye-bye. Fica com Deus e bye-bye.